Música Olá meus amigos que assistem os vídeos do Chico Museu Estou aqui na Veredos Anacletos com a Dona Isidora Quem é que não lembra da Dona Isidora? Onde ela tomou café, quer dizer, onde você fez um cuscuz com café E eu gravei tudo, você fazendo um cuscuz chamado de cabeça amarrado Foi muito bom E aí por causa desse vídeo, muitas pessoas querem saber Que nunca mais a gente gravou com você Querem saber como é que vai a Dona Isidora Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus Você não mora mais na sua casa, está morando aqui com a sua filha, Dona Gorete Você precisa que alguém cuide de você agora Já não está mais capacitada, não está mais podendo fazer Nem sequer aquele cuscuz você não faz mais Eu faço não, ela tem que estar passando as coisas Nem mesmo o café? E aí Eu não posso, não faço, não, dessa aqui Ainda fazia, ela fazia as coisas, ainda estava em casa Está a mão direita? É E aí E aí Dessa, desse lado aqui Eu Vim, eu gireste na casa dela Assim É, eu não faço isso que eu comei, não Sim Nem da pintura de fogo Você já não pode mais fazer E aí por último quebrou um braço Quebrou uma perna, foi? Não Quebrou um braço Aquela perna do no quarto também Que ela vai lá de caminhar E aí tem umas dores Que lhe impede de você caminhar Aí a dona Gorete que é a sua filha Ela é a das mais novas, é? É a das mais velhas Para quem não lembra Que a dona Isidora é a mãe da dona Marcelina É a mãe da dona Zenayde Que Dona Zenayde que é a mãe do João Que todos eles De vez em quando a gente vem gravar vídeo com eles E tem algumas pessoas também que ajudam A dona Marcelina Que ajudam a dona Zenayde, o seu João Portanto é que é filha da dona Isidora Que você teve quantos filhos, dona Isidora? Eu tinha Esperando, mas ninguém me lembra É a dona Gorete está falando aqui Que tem hora que ela falha Ela tem 14 filhos 14 filhos Todos vivos Morreram 3 Pois a alegria está conversando com você mais uma vez A dona Isidora que criou toda uma família Tem toda uma história de luta De sofrimento E agora por conta da idade Está um pouco debilitada Mas é agora que aparecem os filhos Para Lhe dar essa força E assim levar na vida Levar a vida Exatamente Aí você está sentado aqui Olha só Tudo aqui é produção de arroz Do esposo da dona Gorete Que tem uma produção muito boa aqui De arroz Eu vou mostrar aqui Essa vista maravilhosa Que você tem aqui E ali vem nosso amigo Del Del está levando arroz para secar ali Que é seu filho mais novo, né? Mais velho Mais velho? Mais velho De cortar do torno Isso que é o... Não sei nem como é que chama Porque depois dele tem o torno Tem o bichinho do Léo O cantor da mulher Depois dele tem o torno Tem o Léo Que é a dona Gorete Tudo bem, dona Gorete? Dona Gorete que é a irmã da Marcelina É Vocês são quantas mulheres? São os... Deixa eu ver São muitas Sete mulheres Sete Nesse caso Seis homens Seis homens Aí morreram dois? Mas recém-nascido Ou depois de... Não, tem... Tem quatro Morreu só um homem Tem cinco filhos Ah, sim Um homem e duas mulheres Aí você agora está cuidando Da sua querida mamãe Cuidando dela aqui agora Doente real também Mas estou cuidando dela Você tem também vários problemas de saúde Seu esposo também tem... Dois anos de dia Eu não sei nem como é que seu esposo ainda fez... Não sei nem como é que seu esposo ainda fez uma roça com a produção de arroz Muito boa Olha só, tem saco de arroz aqui Porque aqui é no remédio Aqui nós tiramos aqui no remédio É no Sampaio Júnior de tanto tempo Organizando e... Sei, gastando com a saúde Para poder continuar produzindo E você, dona Goura, tem quantos filhos? Tenho nove Nove filhos O seu mais velho tem quantos anos? O mais velho tem trinta E o mais novo? O mais novo tem dezoito Dezoito Ah, sim Todos já estão criados, né? Então você teve nove Ela teve... Quatorze Quatorze A dona Marcelina teve quanto mesmo? Você não lembra não, né? Não sei se Não lembra não E a dona Zenaide? A Zenaide tem vinte Vinte filhos Mas nem todos estão vivos, né? Não É o set É mesmo Meu Deus No entanto estão todos de maiores, né? Estão E aqui está a dona Eu esqueci o nome Eu também não vou mentir Dona Zidora Não vou mentir Esqueci Me deu uma falha também aqui Dizer que nós somos Mais de um milhão de amigos Que acompanham aqui os vídeos da gente Porque a dona Zidora Portanto, milhares de pessoas Que Deus Notícias Aqui está Não está muito bem de saúde Mas vai levando Porque faz parte Nossa Sem Deus Sem Deus Eu vou durar mais Muito Não, você está se recuperando da saúde Você vai durar mais A gente tem Que tem costume de trabalhar Sente falta Sente falta E até eu choro É De não poder trabalhar Não posso trabalhar E aí Minha cita Eu tenho que fazer Nas casadelas Aí Remer Que fazer Ajudar A outra E aí Você não se sente bem É Mas a vida é assim mesmo A vida é uma parceria É Eu cuidei de você E você cuidei de mim Minha mãe Até quando ela morreu Eu cuidei de minha mãe Sim Como era o nome da sua mãe? Maria Dona Maria Sim No entanto Que você criou sua família Na roça Eu Eu estava a trabalhar Para comprar o que comer Fazer o roça O barbante O feijão Que sempre não Assim O negócio de comida A gente só está satisfeito Quando come É uma comida que Trabalha lá da roça Que Deus dá Sei Na safra, né? Aí comprar Aí comer E aquilo Parece nem A gente está comendo Ou seja O comprado Todo dia Parece que não enche a barriga Não enche o bucho É Parece o que este mês Quando você diz assim Bora fazer 5 litros de arroz Aí Dois de feijão Que aí Serve para toda a família Assim enche o bucho De verdade A barriga Então você sente falta No tempo que você trabalhava Porque você aprendeu a fazer De tudo da roça, né? É Você ficou viúva? É Mas a gente Fica bem satisfeito Eu sei Que eu fico Agora não sei os outros Ficam sim Porque se A gente trabalha Ganha naquele trocadinho Compra Para comer em casa Aí vai trabalhar Fazendo arroz Quando chega Tem o de comer Tá feito Come Aí Torna aí Para a roça De novo E quem não tem Nada Dessa rede É o que vai fazer Você está com quantos anos mesmo? A sua idade? Dona Isidora Qual é a sua idade? Minha idade? Sim Eu nem sei mais quantos anos Quantos anos é agora? 84 Você quer saber de idade Dona Isidora 84 anos de idade Vamos para 85 Para 90 100 Com muita saúde Muita fé Muita esperança Tá certa Dona Isidora? Tá Pois muito obrigado Pela conversa Nossa amiga da TV Cultural Chico Museu Queria saber Onde anda Dona Isidora? Aqui está Tá levando a vida Graças a Deus Eu Não levando as vidas também Aqui no sertão piauiense Na localidade Vereda dos Anacletas Que é uma comunidade Quilombola Aqui no município De Esperantina Piauí Dona Isidora Eu vou embora Muito obrigado Dê aqui um alô Um tchau Para quem está Livendo nesse momento Aqui Olhe para cá Olha Diga alô Um tchau aqui Alô Pessoal Que Deus me deixou Estuma Felicidade Para você também Obrigado Os poderes De Deus Jesus Amém Muito obrigado Porque não enxerga Minha vista Só que ela senta Ela não enxerga De jeito nenhum De pertinho assim Não Ah sim Ela só enxerga Quem passa lá na estrada Ela enxerga Só não faz reconhecer Mas não enxerga Mas não enxerga A pessoa de fato Sei Mas não sabe Que ela é só De perguntar Sim Sou eu Francisco Chico Museu Que a gente veio lá Na sua casa Com Raimundinho Tomamos café Você fez um cuscuz Na tampa Da panela Fazendo alegria Para nós Alegria Graças a Deus Graças a Deus Para nós todos Amém Pois muito bem Para todos Amém Amém